Quem diria? Dividíamos uma bancada no trabalho, nunca havia imaginado me relacionar contigo, éramos companheiros de caronas, com enredo baseado em falar sobre os namorados da época e olha onde chegamos. Nossa aproximação, diferentemente de muitas histórias, foi aos poucos, sem amor à primeira vista, geralmente com cantadas muito inspiradoras, mas com bastante afeto. Eu achava a gente muito diferente, mas aos poucos eu fui vendo que essa diferença era pequena e que na verdade era um complemento. O que faltava em mim sobrava em você e o que sobrava em mim faltava em você. Eu sou mais molecão, você toda adulta, eu falo muito e alta, você mais ponderado, Você sempre se vestiu bem, eu passei a me vestir melhor, cometo alguns equívocos de vez em quando. Muito interessante essa parte de renda mais... Amor, chegou o primeiro dia de todos os nossos dias. Acho que poucos diriam que estaríamos aqui, no altar. Como você mesmo diz, nosso encontro não foi amor à primeira vista. Foi um amor que nasceu de uma brincadeira despretenciosa, das mais antigas das cantadas. Obrigada por ser meu eterno namorado, meu companheiro de vida. Nosso namoro foi oficializado alguns dias depois de um dos momentos mais tristes da minha vida. Foi o falecimento da minha avó. E nunca me esquecerei desse dia em que você ficou todo momento do meu lado, Me apoiando, me dando força, mesmo não tendo ainda nenhuma relação comigo. E desde então, seu companheirismo sempre esteve presente. Muito dedicada, amiga, carinhosa, amorosa, sempre me dando forças, Apoiando e a todo momento buscando o nosso melhor. Estarei sempre do seu lado, buscando te fazer tão bem quanto você me faz. E juntas, com certeza, iremos concretizar sonhos e construir uma bela família com dois perusquinhos e um boxer. Te amo! Essa luvinha, espero que você seja muito feliz. Traga muita felicidade, como trouxe pra mim. Obrigada, mãe. Tenha certeza que pra você, eu guardei o amor. O amor que aprendi vem dos meus pais e achei vem em você. Em meu coração, você é o único pra mim. Então eu te prometo me dedicar todos os dias em tirar o pó do nosso relacionamento. Afinal, fundamental é mesmo o nosso amor. Te amo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.